Olá, eu sou a professora Roberta e vim convidar vocês para o curso A Hora da Venda, que vai acontecer do dia 14 ao dia 16 de fevereiro, com 9 horas de carga horária. O que nós vamos abordar nesse treinamento? Atributos, valores, quais são os benefícios que você está passando para o seu cliente na hora de ofertar o seu produto ou o seu serviço? Manejamento de venda, nós vamos falar sobre a objeção, porque afinal o não a gente já tem, o que a gente quer buscar é o sim do cliente. Quais são os tipos de cliente que vocês têm e como abordá-los para o processo de venda? Nós vamos aprender a construir o nosso raporte, nós vamos trabalhar toda a construção do processo de venda, afinal, como é que você pode encantar o seu cliente? Tudo isso a gente vai ter no curso A Hora da Venda. Vem com a gente, te espero em fevereiro.